No episódio anterior Nossa, Alexia, você achou que ia estar viva pra ir no parque comigo? Hum, eu acho que não Bom não se animar, porque ainda vai chegar a sua vez Free your body and your mind For freedom of the body helps in freeing the mind Let me get that for you I'll take it from here Leave your bad thoughts behind They, they got no business here Release all your worries, girl Dismiss all your fears Just be present with me, please Just be here right here Heat out of your head and into your body Your body, baby You know I got you and I know you got me too I need you to dance like nobody is watching Yeah, yeah, yeah I need you to breathe I need you to breathe, breathe Oi pessoal, eu sou o Natan Eu queria vir aqui de novo pra agradecer vocês por tudo E pra avisar vocês de umas novidades Hoje aqui na minha cidade eu vou estar gravando um comercial pra BGM Que é uma empresa de modelos aqui Que vai fazer um comercial sobre música, sobre uma gravadora Por isso que eu já tô até arrumada, que daqui a pouco eu vou estar saindo E que em breve eu vou estar me mudando pra São Paulo pra gravar o clipe Da minha música A Fama da Vingança Esse clipe que me deixou conhecido aqui pra vocês E como eu sei que vocês gostam de covers Hoje eu vou trazer mais uma música pra vocês Então eu espero que vocês gostem Essa música, ela é uma música que significa muito pra mim Sobre respirar, manter a calma E sempre pensar nas atitudes pra nunca se estressar Porque eu sou muito calma Eu nunca gosto de agir por impulso E muito menos perder o controle Sei lá, tipo Jogar uma pedra em alguém Isso seria muita perda de controle Eu não sou assim Então eu vou começar a cantar essa música Que ela é tão boa Que olha, se existisse uma série Essa música merecia ser a abertura da série Let me get there for you I take care from here Leave your bad thoughts behind They got no business here Freize all your worries, girl Dismiss all your fears Just be present with me, please Just be here, right here Hit all your head And into your body Finalmente encontrar Aquela vaca dali Se ela acha que vai tomar o meu lugar no comercial Ela tá muito dada Olha só O artista postou mais um vídeo Thank you Thank you Thank you Let me get there for you I take care from here Leave your bad thoughts behind They got no business here Freize all your worries, girl Dismiss all your fears Até que você canta bem, né, irmão? Pena que não é você quem vai fazer seu clipe Ai, Natan Você que me aguarde Desenvolvido 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 Porque ela quer se acabar Não força Hoje ela só quer dançar Sai que a missão das amigas é só rebolar Se não gosta Então segura a pressão De costas A mina desce no chão Vê se não toca Só olha e presta atenção Que vai começar Agora Vambora Quando eu mandar Rebola Se joga Que vai começar Agora Vambora Quando eu mandar Rebola Rebola O que é porque eu não tenho essa amigas? Oi, Lucy O Natan me ligou E combinou de a gente se encontrar Numa rua que é atrás Do estúdio da BGM E eu acho que ele está planejando alguma coisa Eu acho melhor ir preparada Oi, Aline Oi Conseguiu falar com o Lucy? Não Faz muito tempo que eu não falo com ele Nossa Ai, meu celular Meu Deus Quebrou? Não, não Tá tudo bem Enfim Eu não quero gracinha com você Vamos ser diretos Você não vai com a minha cara Eu não vou com a sua cara Eu só quero saber do Lucy Eu não sei onde ele está Eu mando mensagem Ele não responde Eu ligo, ele não atende É, eu avisei que você não seria uma boa opção Mas quem não escuta, não é mesmo? Ei, você não pode falar assim comigo, tá? Eu amo ele Você Você não ama ninguém É lógico que eu amo Ele é meu namorado Ou você acha que eu estou sendo ator? Nossa, vamos vigir e ficar aqui um pouquinho E você está com ele por interesse? Eu sei muito bem Você está com interesse em outra pessoa E só está usando ele para ficar perto Mentira Você está louco Você acha que eu não sei bem quem você está interessado? É lógico que não Você nem me conhece direito Eu te conheço? Não Eu te conheço muito bem Como assim? Você não imagina o quanto Ah, tá bom Desculpa, eu sabe tudo Pois é Ah, e você então me conhece agora? Conheço E a Alexia? Você falou com a Alexia? A Alexia desapareceu também Sua amiga Que apresentou vocês dois Eu não sabia disso Pois é Se você soubesse tanto das coisas como eu disse Saberia o que aconteceu com a Alexia Escuta aqui Se acontecer alguma coisa com o meu namorado A culpa é sua Eu vou te denunciar Você não está me ameaçando? Sim, isso é uma ameaça Onde você tem provas que eu escondo pessoas? Eu tenho os meus contatos Seus contatos? Não duvide da minha capacidade Como? Se nem na notícia você presta atenção de direitos Oi? Você saberia A Alexia morreu Foi assassinada no meio da rua Por prova Prova? Você quer prova que ela foi assassinada? Pesquisa, sabe? Jornal E se aconteceu a mesma coisa com o Lucy A gente não sabe Vocês eram amigas E olha o que aconteceu Por que do nada ela morreu? Eu não sei Mas eu sei que o meu namorado não está morto E eu vou falar com ele Seu namorado Seu namorado Você adora falar isso Lógico Ele é meu namorado Eu já disse que eu sei Por que você se aproximou dele Por que? Porque está interessada em outra pessoa Você acha que desde o começo Eu não vi o jeito que você me olhava? Confessa, confessa Você começou a namorar com ele Com interesse em mim Você é muito convencido, né? Eu não preciso ser convencido Pode Eu não preciso ser convencido Eu já sei a verdade Ah, tá Desculpa aí Agora eu morro de amores por você Oh, meu Deus Ah, jura? É Eu nunca ficaria com alguém tipo você Uma modeletezinha dessa cidade Que se acha muito Eu não pedi pra ficar com você Nem tô falando que gosto de você Pra você tá me dando esse Fora Querido Se toca Se toca? Olha aqui Quem tem que se tocar é você Ah, você é louco Vai Do que você tá querendo me acusar? O que você tá querendo dizer Com essas coisas que faz? Você acha que eu não vi Que a Alexia foi morta com uma pedra? Eu não sou cega, querido Eu vi você ali com uma pedra Quando derrubou o celular Pedra Essa pedra já tava aí Claro Ah, e agora eu tenho amnésia Sei lá Eu não sei o que você tem Eu só sei que você é uma ridícula Que fica se achando Ridícula? Você tem inveja de mim? Eu não tenho inveja de você? Quando? Você tem Você tem inveja do seu amigo Ciúme Eu gostava dele de verdade Até você aparecer A Alexia apresentava vocês dois E vocês formarem os amiguinhos perfeitos Que vocês ficavam toda hora juntos Ciúmes? Olha aí Ciúmes Mas como você se acha, né? Essa pedra já tava no chão Você tá querendo ensinar o quê? Que eu mataria alguém com uma pedra? Eu não duvido que você mataria a Alexia Meu anjo Eu vejo TV, tá? Eu vejo as notícias Por isso que a mamã deu tão ruim assim Que se inspirou na TV Quê? Eu sou melhor que muita gente Inclusive que você Vai lá com seus amiguinhos perfeitos Ah não Eles estão mortos, né? Até o seu namoradinho tá morto A diferença é que não encontraram o corpo dele Você que eu acho bem não duvidar de mim VACALIN VACALIN